O Riva do Boraíra Depensão para quem está vivo aí, apoiado Demarcazão já! Demarcazão já! Demarcazão já! A nossa luta continua! Ei, ei, ei! Demarcazão! Demarcazão! Hoje em dia no ar, o tempo é duradão Hoje em dia no ar, o tempo é duradão Demarca a França! Demarca a França! Não vamos nos parar! Demarca a França!